O vento vai dizer lento que virá, hein? Ó E como será o vento vai rir e lento que virá, e se chover demais, a gente vai sofrer no dia em trovão, se alguém depois me sorrir em paz, só de encontrar. E como será o vento vai rir e lento que virá, e se chover demais, a gente vai sofrer no dia em paz.